salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado. O título de hoje é Lost Sea. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 90% de desconto. Antes de mais nada se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveita e deixe seu like, compartilhe com os amigos que vai ajudar muito na vivação do canal. Valeu mesmo hein. Lost Sea é um jogo de ação e aventura com visão aérea 3D e controle manual de câmera. Você escolhe entre 8 personagens, cada fase é uma ilha que tem seu respectivo grau de dificuldade e pode recrutar até 4 tripulantes, cada um com sua respectiva habilidade para trabalharem a seu favor. Nesta gameplay recrutei um tripulante que tinha a habilidade em abrir baús e construir pontos. Destrói tudo o que encontrar pela frente, desde barris, arbustos e caixas, pois poderão liberar moedas que são de grande utilidade todas as vezes que sair de uma ilha. Vou ler a sinopse para vocês. Após uma forte tempestade no Atlântico, você acorda perdido às margens de uma ilha misteriosa. Será que você é capaz de escapar do Lost Sea? Lost Sea é um jogo de ação e aventura que se passa dentro do Triângulo das Bermudas. Recrute uma tripulação de sobreviventes que poderão ajudá-lo a explorar a perigosa ilha, enquanto você caça os artefatos necessários para navegar pelo Lost Sea. Recursos. Explore milhões de ilhas geradas processualmente. Depare-se com diversas armadilhas mortais e criatórias perigosas. Recrute um elenco variado de sobreviventes, cada um com características exclusivas. Jogabilidade desafiante e morte permanente para você e sua tripulação. Desbloqueie poderosas habilidades de jogador e movimentos especiais. Descubra itens úteis que já ajudarão você a sobreviver. Compre melhorias de navios importantes que ajudarão em sua jornada. Fim da sinopse. O jogo está totalmente traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 90%, 10% a mais com o Plus, a R$ 7,45 na loja da PSN, válido até o dia 23 de dezembro de 2021. Distribuído pela EastAsiaSoft, sensor há 10 anos, é para um jogador local, lançado em julho de 2016 e classificado como Ação e Aventura. E para quem gosta de platinar, está disponível com um ótimo custo-benefício. Tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera! Aventura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 OK. Tchau. 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 Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL